A artrite reumatoide pode comprometer vários órgãos. Além das articulações, a artrite reumatoide, que é de origem autoimune, pode afetar os olhos, o coração e os pulmões com processos inflamatórios sistêmicos. Olá, eu sou a Renata e sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite reumatoide, muito além das juntas. Espero muito que você goste desse vídeo. É um vídeo que fala aí sobre o comprometimento, sobre as complicações que a artrite reumatoide pode trazer. Lembrando que não é todas as pessoas que pode acontecer isso, tá bom, gente? Ele é só um vídeo informativo que pode tirar algumas dúvidas pra você. Já conta com o seu like, se inscreva aqui no Artrite, se é a primeira vez que você tá vendo esse vídeo. Eu tenho certeza que você vai gostar, que é um canal que aborda tudo relacionado a doenças autoimune e crônicas, especialmente a artrite reumatoide. Comentem bastante, gente, deixe o like, isso vai me ajudar bastante. E se possível, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, nas suas redes sociais, no seu grupo do WhatsApp. Fique à vontade, tá bom? Lembrando que no final do vídeo eu vou ler os comentários, então é importante você comentar bastante, tá bom? Bom, gente, considerada uma das principais doenças reumáticas, a artrite reumatoide pode afetar mais do que as articulações da pessoa. Com o passar do tempo, muitas vezes os danos se estendem a diferentes órgãos, principalmente os pulmões e o coração. Estima-se que 40% das pessoas apresentam essas manifestações extra-articulares em algum momento, das quais cerca de 15% são consideradas graves. De natureza, gente, autoimune, a artrite reumatoide, ela provoca um processo inflamatório sistêmico, ou seja, que não se restringe a uma única região do corpo. O comprometimento mais amplo é frequentemente observado nas pessoas com artrite reumatoide de pior prognóstico, que apresenta em várias articulações afetadas, sorologia positiva, pro fator reumatoide, e o anticorpo específico, o antipepídeo cictrulino cíclico. Uma das maiores preocupações dos reumatologistas, gente, são os efeitos da artrite reumatoide sobre a saúde cardiovascular. Uma vez que a doença, ela estimula um processo inflamatório crônico, e acaba favorecendo os quadros de aceroesclerose, que é caracterizado pela formação de placas na parede dos vasos, podendo levar a obstruções dessas estruturas. Uma meta-análise realizada por pesquisadores do Canadá, demonstrou, por exemplo, que o risco da pessoa apresentar uma doença cardiovascular é 48% maior em relação ao restante da população, chegando a 68% para os quadros de enfartes e acidente vascular cerebral. A meta-análise avaliou ainda 14 estudos científicos envolvendo mais de 4 mil, mais de 41 mil pacientes. Antigamente, a pessoa com artrite reumatoide, gente, ela morria por causa das infecções. Com a melhoria do tratamento, porém, a doença cardiovascular passaram a ser a principal causa, então, de morte para esse tipo de pessoa. Então, os reumatologistas afirmam isso em relação à artrite reumatoide. Bom, outra coisa importante também é que a artrite reumatoide, ela estimula esse desenvolvimento de uma inflamação grave na esclera, que é o tecido fibroso que vai revester o globo ocular, popularmente conhecido como o branco do olho, sabe? Então, nesses casos, pode ocorrer complicações potencialmente graves, como catarata, deslocamento da retina e glaucoma, com risco de perda severa da visão ou até mesmo da cegueira. Por isso, gente, que é importante você ir na sua consulta. Algumas pessoas vão de 3 em 3 meses, outras vão de 6 em 6 meses, mas tem que ir, tem que fazer os exames, tem que passar com oftalmologista, tem que passar com cardiologista. Vá no seu reumatologista, toma os medicamentos certinho para que não tenha um agravamento, tá? Não raramente a pessoa com artrite, ela pode desenvolver uma segunda doença autoimune associada, chamada de síndrome de Jogren. Lembrando que aqui no canal já tem um vídeo que fala sobre a síndrome de Jogren. Então, essa doença, ela afeta as glândulas lacrimais e salivares, que ela provoca o quê? Ela provoca secura, vermelhidão e sensação de areia nos olhos, além, óbvio, da boca seca. Então, com isso, costuma ocorrer dificuldade para consumir alimento com ingestão de água, uma vez que a língua pode grudar no céu da boca, provocando pequenas feridas. As complicações pulmonares, ela constitui outro ponto de atenção para os portadores de artrite hematóide, porque são responsáveis por até 20% de morte no grupo desses pacientes. Então, as manifestações do pulmão mais comum é a pneumonia intersticial usual, que ela é conhecida como fibrose pulmonar crônica e progressiva. Então, a doença se caracteriza pelo surgimento de cicatrizes nos tecidos dos pulmões, fazendo com que se torne mais rígido, o que dificulta, então, a respiração e provoca síndrome com falta de ar e tosse seca. Nos casos mais graves, pode ser necessário passar por um transplante de pulmão. Quadros de anemia associadas a doenças crônicas, a gente costuma se afetar com os distúrbios infecciosos e inflamatórios clônicos ou os pacientes oncológicos, que representa aí outra operação importante no caso dos portadores de artrite hematóide. Então, nesses casos, não resolve o paciente se alimentar corretamente e comprometer assim o ferro. Então, esse tipo de anemia só vai desaparecer quando a artrite hematóide é tratada corretamente. Então, por isso que deve manter a risco o seu tratamento e tomar os seus medicamentos certinhos. Tá bom, gente? Sobre a artrite hematóide, como eu falo sempre nos vídeos, que ela é uma doença autoimune, gente. Ela ocorre porque o nosso sistema imunológico, ele passa a atacar o nosso próprio organismo. Então, ela é de uma origem multifatorial. Por quê? Porque ela está relacionada a fatores genéticos externos e, entre outros, também o tabagismo. No Brasil, estima-se que a doença pode afetar cerca de 2 milhões de pessoas, o que vale ao total de habitantes de uma cidade, como, por exemplo, o Berolijonte. Então, geralmente, as articulações das mãos, dos pulsos, são as primeiras estruturas afetadas. Mas, com o passar do tempo, a doença pode, progressivamente, avançar sobre os cotovelos, os joelhos, os quadrilos, prejudicando, assim, a locomoção e a realização de atividades cotidianas. Em relação ao tratamento, embora não exista aí cura para a artrite hematóide, há tratamento, gente, capaz de controlar a enfermidade, principalmente quando o diagnóstico é feito o mais cedo possível. Então, assim, por meio de medicações, que vai diminuir muito a atividade da doença, é possível prevenir os danos irreversíveis nas articulações. Vai poder aliviar a dor, reduzir determinadas manifestações essas articulares e vai melhorar muito a qualidade de vida do paciente. Então, gente, é importante a gente sempre fazer o tratamento corretamente, a gente sempre ir nas consultas, não ficar, ai, porque eu estou melhor, eu não vou tomar mais os medicamentos. Gente, tem que tomar os medicamentos, é importante que você tome os seus medicamentos, tá bom? Não fique deixando de tomar só porque está se sentindo melhor, não. Porque é um tratamento que você vai ter que tomar para o resto da vida os medicamentos. Nada de deixar de tomar porque você viu uma reportagem no YouTube ou no Google ou que você não precisa tomar mais os medicamentos. Gente, vamos cuidar da nossa saúde, que é o mais importante, tá bom? Ó, espero muito que vocês tenham gostado, gostado mesmo aqui do vídeo. Comente bastante, que eu vou ler os seus comentários. Deixe o seu like, tá? Aqui na descrição do vídeo tem as redes sociais do Artrite, onde você pode interagir bastante, tirar as suas dúvidas, tá bom? Por isso que é importante você estar participando aí dos vídeos, você estar vendo os vídeos até o final. Gente, veja os vídeos até o final. Eu peço muito para que vocês vejam, para vocês me darem uma força, tá bom? Bom, vou ler então comentários que vocês, né, sempre estão comentando nos vídeos. Deixa eu ver aqui. Por isso que eu gosto muito de... Lembrando, gente, que aqui no canal, também aqui embaixo na descrição do vídeo, tem o grupo do WhatsApp, você pode ir lá participar, tá? Então, venha fazer parte aí da gente no WhatsApp, tá bom? Você vai encontrar muita pessoa bacana que passa pelo que você passa, você pode trocar informações, desabafar, né? Porque não é fácil, né, gente? Bom, eu quero mandar um grande abraço para o Ronaldo SS. Ronaldo, um grande abraço. Obrigada por comentar. Ele comentou no vídeo o leucócitos valor normal, que é... Ele falou lá, doutor... Gente, eu sou doutora, tá? Não sou doutora. Ele falou, ó, o leucócitos da esposa dele deu R$ 11.060. Isso está normal? Tem que se preocupar? Obrigada. Olha, você tem que fazer... Você tem, primeiramente, Ronaldo, você tem que levar... A sua esposa tem que levar para o médico, porque só ele vai avaliar aí os leucócitos dela, tá bom? Ele vai se basear nos outros receitos que ela... Um outro que ela fez. Vai se basear nos valores de referência que tem sempre do ladinho do exame, tá bom? É muito importante. Não adianta falar para você, olha, esse valor está muito alto, ou você pesquisar no Google e ver que o valor é muito alto. Gente, a base é o seguinte. É o seu exame que você vai ter que levar para o médico onde ele vai avaliar em relação às referências, tá? Então, é só o médico, Ronaldo, que ele vai avaliar esse leucócitos. Lembrando, gente, que esse vídeo dos leucócitos é só para você ter uma noção para que você possa levar para o seu médico, tá bom? Um abraço, Ronaldo. Um abraço para a sua esposa. Depois você comente aqui, tá? Deu tudo certo, tá bom, meu amigo? Não fica se encucando, tá? Se preocupando com coisas que vocês pesquisam, não, gente. Pelo amor de Deus. Só o seu médico que vai aí dar o resultado final para vocês, tá bom? Um abraço, meu amigo. Fica com Deus. Obrigada por comentar aqui, tá bom? Vamos ver aqui outro comentário. E, gente, comenta mesmo para eu poder ler, tá bom? Deixa eu ver aqui. No vídeo sobre artrite reumatóide e remissão, o que significa? Um grande beijo para Líria Oliveira. Beijo, Líria, que ela comentou. Deus, meu sonho, remissão. Vai conseguir, Líria. Pode ter certeza que você vai conseguir, tá, meu amor? Um beijo no seu coração. E ela também comentou aqui que o fator reumatóide dá negativo, mas o PCR dela dá alto. Então, isso, Líria, é o seu médico que vai fazer a avaliação desse exame seu, do seu fator reumatóide, porque o seu PCR deu alto, tá bom? Não se preocupe. É só ele que vai avaliar certinho, tá bom, meu amor? Fica com Deus. Obrigada por comentar, tá? Um beijo no seu coração. Muito obrigada, tá, Líria? E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Espero vocês no próximo vídeo. Vamos comentar para me ler o seu comentário. Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. E até o próximo artrite reumatóide, muito além das juntas. Tchau, tchau. I'll be right behind you, Josephine I will leave you waiting in between And the cigarette you bummed for me Is almost burning out You suck it till your fingers burn And then you throw it on the ground I'll be right behind you I'll be right behind you, Josephine Even after everything we've seen In this sterile room with blinding lights And faces pointing down I only wanna scream But still I I only wanna scream